Enquanto eu vivei Quero cantar o Teu louvor Enaltecer todos os feitos do Teu amor Enquanto eu viver Quero cantar o Teu louvor Enaltecer todos os feitos do Teu amor Adorar-Te, Senhor Sempre em todo tempo e lugar Adorar-Te, Senhor Para sempre quero louvar Adorar-Te, Senhor Sempre em todo tempo e lugar Adorar-Te, Senhor Para sempre quero louvar Teu nome, Senhor Tu és a razão do meu viver E o Teu louvor É minha paz É meu prazer Adorar-Te, Senhor Adorar-Te, Senhor Para sempre quero louvar Adorar-Te, Senhor Sempre em todo tempo e lugar Adorar-Te, Senhor Para sempre, Senhor Para sempre quero louvar Adorar-Te, Senhor Adorar-Te, Senhor Adorar-Te, Senhor Adorar-Te, Senhor